Uma pesquisa realizada em todo o país mostra uma realidade preocupante. 40% dos adolescentes já viram os pais dirigirem após o consumo de bebida alcoólica. E mais da metade afirma que o uso do celular ao volante é uma prática comum. No vai e vem acelerado do trânsito, os filhos enxergam o que os pais fazem. Ele dirige bem, sim. Só que, tipo, às vezes ele atende telefone, mais ou menos, né? Aí eu falo, não, pai, deixa que eu atendo para você. E muitos pais reconhecem. O farol fechou, a gente acaba dando uma olhadinha, sim. Uma pesquisa feita com jovens de todo o país, entre 12 e 17 anos, mostra que eles estão atentos aos perigos nas ruas e rodovias. Dirigir alcoolizado, não colocar o cinto, mexer no celular quando está dirigindo. Os dados são preocupantes. 61% dos jovens afirmaram que os pais usam celular ao volante. 57% contaram que os limites de velocidade nem sempre são respeitados. E 40% dos adolescentes sabem que os responsáveis dirigem após ingerir bebida alcoólica. Os jovens, de fato, identificam as atitudes erradas no trânsito. O problema é que a maioria tolera a imprudência dos pais ou responsáveis. 83% consideram o comportamento deles seguro. É uma via de mão dupla. O jovem precisa cobrar da família e a família também precisa dar o exemplo para os jovens. Segundo uma das coordenadoras da pesquisa, um caminho para tornar o trânsito mais seguro é discuti-lo na sala de aula. A gente vê que 70% deles nunca ouviu falar sobre esse tema nas escolas. Neste colégio estadual de São Paulo, o assunto virou tema obrigatório nas rodas de discussão. É uma forma de preparar os motoristas dos próximos anos. E eles sabem que precisam andar na linha. O meu sonho é dirigir. Então, se eu não fizer isso, com certeza eu vou levar ponto, vou ficar sem carro. E também porque eu posso acabar fazendo um acidente muito grave e eu ia levar a culpa para o resto da minha vida.